Caros fiéis, para a maioria de nós o período de férias acabou e é tempo de retomar a rotina de trabalho ou de estudo. Porém, nós não podemos voltar para a nossa casa, para os nossos deveres, para a nossa rotina, sem antes refletir sobre a qualidade das nossas férias, se elas cumpriram a sua finalidade ou se fugiram do seu verdadeiro propósito. De fato, há uma diferença fundamental entre uma concepção católica de férias e uma concepção mundana de férias. E nós não podemos refletir sobre as nossas próprias férias sem conhecer bem a diferença entre ambas. Na verdade, caros fiéis, desde os tempos da Grécia Antiga, já no tempo da Grécia Arcaica, havia uma diferença entre os dias comuns de trabalho e os dias festivos. Na Grécia Arcaica, os dias festivos eram dias nos quais os cidadãos queriam viver uma outra vida, uma vida que rompesse com o cotidiano. E para isso, os cidadãos que participavam de tais festas procuravam atingir um estado alterado de consciência, um estado de exaltação psíquica. Por meio do uso de substâncias entorpecentes, por meio de músicas e danças que conduzissem à perda do uso da razão. E isso poderia chegar ao extremo de uma possessão. Em resumo, na Grécia Arcaica, os dias de festa eram dias de fuga da realidade, de fuga do cotidiano, a fim de se experimentar por algum espaço de tempo, um falso êxtase, uma exaltação psíquica, que nada mais era do que um estado alterado de consciência. Nada disso nos é estranho, caros fiéis. Nada disso é novo, pois, quando consideramos os divertimentos da nossa sociedade, há muitas semelhanças entre as festas dos gregos pagãos e o espírito mundano que hoje domina a nossa sociedade. Quem nota essa semelhança é ninguém menos que o então cardeal Ratzinger, na sua obra O Espírito da Liturgia, quando ele diz A música rock é a expressão de paixões elementares, que nos festivais de rock assumiram um caráter cultual, isto é, um caráter de culto, mas no sentido de um contraculto em relação àquele cristão, isto é, em relação ao culto cristão. Em outras palavras, caros fiéis, o cardeal Ratzinger define esse gênero musical como um contraculto, porque, em vez de elevar o homem à contemplação do belo, esse gênero musical provoca a exacerbação coletiva das paixões, algo semelhante àquele falso êxtase dos dias festivos na Grécia Antiga, uma espécie de religião do homem em última instância. Portanto, caros fiéis, a nossa sociedade está dominada em sua cultura por um verdadeiro desejo desejo de fuga da realidade, de fuga da vida ordinária cotidiana, de fuga do trabalho e do sofrimento vivido com paciência. A nossa sociedade está dominada por um desejo de evadir os limites da razão para se obter prazer a qualquer custo, seja pelo consumo imoderado de álcool ou de substâncias ilícitas, seja pela frequentação de falsos entretenimentos, aqueles fenômenos de grandes massas humanas que exacerbam as paixões e fanatizam, seja pela propagação desenfreada da impureza, que desfigura a natureza espiritual do homem para reduzi-lo à condição de puro animal. Mas e nós, caros fiéis, nós por acaso estamos muito longe disso? Que conceito nós nos fazemos do descanso, do lazer e, em última instância, do tempo de férias? Pois nós não podemos compreender bem o lugar que o descanso, o lazer e as férias ocupam na vida de um católico, sem antes ter muito claro em nossa inteligência o que são os deveres de Estado. Primeiramente, nós devemos refletir sobre os deveres de Estado, para somente então formar um conceito mais justo a respeito do descanso, do lazer e das férias em nossa vida católica. Então, o que são os deveres de Estado? Os deveres de Estado nada mais são do que o exercício da caridade para consigo mesmo e para com o nosso próximo, com os meios que nós temos, nas circunstâncias habituais da nossa vida. Por exemplo, um pai de família deve exercer a caridade para consigo mesmo e para com a sua própria família, por meio do trabalho bem feito. Ou seja, para um pai de família é um dever de Estado, é um meio de santificação fazer bem o próprio trabalho, com bom espírito, por amor a Deus. Por outro lado, um religioso carmelita, por exemplo, deve exercer a caridade para consigo mesmo e para com a comunidade religiosa na qual ele vive, por meio da fidelidade à regra carmelitana, quando a regra ordena o silêncio, a oração ou o trabalho. Isso significa que um pai de família não faz a vontade de Deus quando ele procura rezar como se fosse um carmelita, negligenciando a sua vida profissional, da qual depende o sustento de sua família. Da mesma maneira, um carmelita não faz a vontade de Deus quando ele procura trabalhar como se fosse um pai de família, negligenciando a sua vida de oração, da qual depende a fidelidade à sua vocação. Em resumo, caros fiéis, os deveres de Estado são os deveres de cada batizado nas circunstâncias habituais da vida de cada um. É o exercício da caridade para consigo mesmo e para com o próximo lá onde Deus nos colocou, com os meios que Ele nos deu. Uns são casados, outros são solteiros, uns são médicos, outros são professores, uns são leigos, outros são sacerdotes ou religiosos e assim por diante. Cada um deve exercer a caridade para consigo mesmo e para com aqueles que Deus colocou em sua vida, seja os pais, seja o cônjuge, seja os filhos, seja os amigos e colegas, seja os irmãos de comunidade de vida. cada um deve exercer a caridade no seu próprio estado de vida com os meios que Deus lhe deu. E isso inclui coisas como o trabalho, o estudo, a ordem e a limpeza da própria casa, a paciência para com as pessoas difíceis, muitas vezes o zelo para encontrar um trabalho melhor, ou a dedicação para ser aprovado em um concurso, por exemplo. Isso significa, caros fiéis, que os deveres de estado não são simplesmente aqueles deveres que nós devemos cumprir para que somente então nós tenhamos tempo livre para rezar, fazer leitura espiritual ou assistir à missa. Nada disso. Os deveres de estado não são um obstáculo para que nos aproximemos de Deus. Os deveres de estado já são o modo particular pelo qual cada um de nós realiza a vontade do próprio Deus no cotidiano. Então, uma mãe de família que abandonasse seus filhos pequenos em casa para assistir à missa na igreja, essa mãe de família não faria a vontade de Deus porque ela violou a ordem da caridade. Ela procurou se aproximar de Deus com meios que ela não tinha e deixou de servir a Deus com os meios que ela tinha. Portanto, quando uma mãe de família permanece em casa para cuidar de seus filhos pequenos, se ela faz isso por amor a Deus, esse dever de estado é o modo particular pelo qual ela cumpre a vontade de Deus. Nós devemos ter uma grande estima pelos deveres de estado porque quando o verbo assumiu a nossa natureza humana no mistério da encarnação, ele assumiu a nossa vida até os ínfimos detalhes. Ele quis ter uma vida simples e ordinária como a nossa. Em outras palavras, Jesus Cristo passou 30 anos de vida oculta em Nazaré, cumprindo deveres domésticos e trabalhando como carpinteiro, praticando virtudes ordinárias, exercendo a mais admirável obediência para com a sua mãe e o seu pai adotivo. Jesus Cristo santificou os nossos deveres estado. Ele encontrou a vontade do pai que está nos céus, obedecendo o pai adotivo que ele recebeu na terra. Portanto, caros fiéis, a nossa santificação passa necessariamente pelos deveres estado. É nos deveres estado, em primeiro lugar, que nós encontramos a vontade de Deus. fugir daquelas situações que exigem a nossa paciência, a nossa firmeza, mas também a nossa mansidão, a nossa temperança, enfim, a nossa caridade. Fugir das virtudes ordinárias que praticamos quando cumprimos os deveres estado, tudo isso é o mesmo que fugir da vontade de Deus. É fugir daquela vida ordinária que o próprio verbo de Deus assumiu no mistério da encarnação. Mas nesse caso, caros fiéis, onde entram o descanso e o lazer? Onde entram as férias? Pois para um católico, o descanso, o lazer e as férias não são a fuga da realidade, ou a fuga da vida ordinária cotidiana. Para um católico, o descanso, o lazer e as férias são parte dos deveres estado. Porque são o devido, o legítimo repouso do corpo e da mente para, em seguida, se retomar as tarefas da vida com mais vigor, com mais dedicação, ou seja, com maior caridade. Porque o repouso do corpo e da mente contribuem para o exercício mais generoso da caridade. Isso quer dizer que, para um católico, o descanso ou as férias não são um fim em si mesmo. Na verdade, é o descanso que está subordinado aos deveres e não os deveres ao descanso. Nosso repouso definitivo não pertence a esse mundo. Será na vida eterna, na visão de Deus face a face. Nessa vida, o repouso está subordinado aos deveres. Nós descansamos para retornar com mais vigor, com mais dedicação aos deveres da vida ordinária cotidiana. onde nós encontramos a vontade de Deus. Nesse sentido, se nós caímos em alguns excessos durante o tempo de férias, nós não apenas cedemos ao espírito mundano, nós também prejudicamos o nosso retorno para a vida ordinária. que se torna ainda mais pesada, ainda mais penosa, porque nós procuramos nas férias uma fuga da nossa própria vida. Fuga essa que é impossível. é por isso que São João Bosco chamava as férias de colheita do diabo. Por causa de um sonho profético que o santo teve em setembro de 1878, quando Dom Bosco viu os jovens do seu oratório num estado de grande decadência espiritual, justamente por causa das férias de verão. Na verdade, mesmo quando Dom Bosco era seminarista, ele teve a delicadeza de pedir ao padre João Borelli, que tinha fama de santo, que conselhos ele lhe daria para conservar o espírito da vocação sacerdotal durante as férias. Isso quer dizer que as férias podem fazer mal a qualquer um de nós, sem exceção. Se nós concebemos as férias como um tempo de fuga da realidade e não como um tempo de repouso a fim de retornarmos com mais vigor, com mais dedicação aos deveres de Estado. A partir dessas reflexões, caros fiéis, nós já podemos examinar se as nossas férias foram dignas da nossa vocação cristã, ou se foram férias conforme o espírito mundano, pois como ensina São João Bosco, o demônio faz abundante colheita durante as férias. O primeiro ponto que devemos examinar, caros fiéis, é a vida de oração durante as férias. Por acaso, nós pensamos nos passeios, nas diversões, na gastronomia, nas visitas a parentes ou amigos, mas não reservamos o tempo devido para a oração. Infelizmente, o esquecimento da oração é o mal mais comum durante as férias. Não há oração da manhã porque não há horário para se levantar. Não há oração da noite porque se dorme muito tarde. Não há horário para a oração do terço do rosário porque talvez o hábito do terço ainda não tenha sido adquirido ao longo do ano e durante as férias ele é abandonado por completo. Além disso, talvez não há oração em família. Há passeios, há diversões, mas não há visita ao Santíssimo Sacramento, por exemplo. Pois nesse caso, as férias não passaram de uma fuga do próprio Deus e essa indelicadeza para a cooperação de Jesus deve nos causar uma viva dor, caros fiéis. Durante as férias nós fugimos da oração. O segundo ponto que devemos examinar é a frequentação dos sacramentos durante as férias. É certo que nem sempre poderemos frequentar regularmente os sacramentos durante as férias. Nem sempre teremos a Santa Missa durante as férias, dependendo do destino de cada um. Porém, por acaso, nós organizamos o nosso itinerário tendo pouca consideração pela Santa Missa? Por acaso, nós tivemos a oportunidade de cumprir o preceito dominical por exemplo, no dia do retorno para a casa. Mas não cumprimos porque faltou empenho, faltou zelo pelo santo sacrifício. Essa é outra indelicadeza para com o coração de Jesus que deve nos causar uma viva dor durante as férias. Nós não procuramos os sacramentos mesmo quando tivemos meios para isso. Por fim, o terceiro ponto que devemos examinar é o espírito mundano durante as férias. Afinal, se de fato nós fugimos da oração e não frequentamos os sacramentos, o que sobra então se não usar do nosso tempo movidos por um espírito nada cristão. Pois nas férias podemos cair em muitos excessos, excessos no comer e no beber, excesso em diversões, excessos até mesmo no sono, excessos em compras, assim como graves e modéstias em razão da frequentação de ambientes impróprios para católicos. Então nós que nos julgamos convertidos, nós que nos julgamos católicos fiéis à tradição, saibamos, caros fiéis, que as férias ponham à prova a solidez da nossa conversão, e à envergadura da nossa fidelidade à tradição. É por isso que nós devemos pedir ao Espírito Santo que nos dê aquela delicadeza de consciência de São João Bosco quando ele pediu conselho ao Padre Borelli antes de tirar férias para não perder o Espírito da vocação. Pois nós muitas vezes perdemos o Espírito cristão durante as férias, fugindo de Deus, fugindo da oração, fugindo dos mandamentos, fugindo dos sacramentos, em uma palavra, fugindo da nossa cruz, deixando nos guiar pelo Espírito mundano, inimigo da cruz de nosso Senhor. Senhor. Mas assim como São João Bosco exortou os seus alunos à frequentação assídua da confissão e da comunhão como remédio contra os perigos das férias, hoje nós temos a oportunidade de retomar a nossa vida católica com desejo sincero de reparar as nossas infidelidades e renovar a nossa conversão. Então que a Santíssima Virgem interceda por nós e nos restitua o amor da cruz fora da qual não há salvação. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. 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 Amém.